Os aplicativos voltados para o mundo fitness vivem um momento de explosão. Dá para contá-los na casa dos milhares nas lojas do Google e da Apple. Mas até que ponto eles realmente ajudam na hora de perder uns quilinhos e entrar em forma? Você já parou para vasculhar um pouco a loja de aplicativos do seu smartphone? Dá para se perder ali em meio a tanta solução. E tem app para tudo, para facilitar sua vida de diversas formas. Para controlar a saúde, para passar o tempo, alguns um tanto quanto inúteis, é verdade. E claro, tem aplicativo também para quem quer sair do sofá e acabar com o sedentarismo. A lista de apps com sugestões e até orientação para a prática de exercícios físicos é gigantesca. A profissão de educação física é uma profissão da área de saúde. O professor de educação física estuda há quatro anos para entender o ser humano, que é uma baita de uma complexidade. O aplicativo não vai conseguir substituir essa relação humana que existe entre o professor e o aluno. Então, ele é uma baita de uma ferramenta, que vai sim melhorar o trabalho do profissional de educação física. E tem para todos os gostos e objetivos. Tem aplicativo para registrar a corrida, com música para incentivar a atividade, outros para praticar yoga, secar a barriga, emagrecer, ficar mais forte, tem de tudo mesmo. Mas como em praticamente tudo na vida, esses aplicativos têm seu lado bom e outro nem tão bom assim. Ou seja, podem ajudar, mas também atrapalham e são até perigosos, dependendo de como são usados. Nos dois casos, uma das principais falhas dessas ferramentas é que elas não são individualizadas. São sugestões genéricas que não dá para afirmar sem a palavra de um especialista se realmente é o mais indicado para você. Especialistas alertam. Um dos princípios mais importantes de uma recomendação de exercícios é a individualidade biológica de cada pessoa. Infelizmente, a maioria desses apps ainda trata todo mundo exatamente igual. Para alguns, até pode servir. Para outros, não. O problema é que muita gente não pensa duas vezes e transforma o smartphone no seu novo personal trainer e não imagina o risco que está correndo. Aqui nós temos vários alunos, a gente faz um trabalho super individualizado aqui com os professores, mas tem gente que é leiga e que faz o treino por conta própria e a gente vê as coisas erradas acontecendo o tempo todo. Tem que estar atuando o tempo todo. Muitas pessoas aceitam a gente atuar, outros não aceitam. Não tem como. O principal risco está na execução errada dos movimentos. Ainda que os aplicativos sejam um ótimo incentivo para sair do ponto morto, sem a orientação e até a supervisão de um profissional de educação física é perigoso. Por exemplo, no treinamento com pesos, executar um movimento diversas vezes da forma errada e causar uma lesão. Principalmente nas articulações como ombro, punho, pé, tornozelo, joelho. É, e vale lembrar, lesões não aparecem de uma hora para outra, mas quando surgem nem sempre são simples de se resolver. Dependendo do nível do treinamento, a pessoa pode iniciar um processo degenerativo antecipado, como desgaste ósseo ou até um problema de coluna. Por um profissional de educação física, ele vai ajudar, porque o profissional vai saber colocar todas as cargas corretamente e dosar. Sim, os apps fitness, seja qual for a modalidade, podem ser ótimas ferramentas, seja como incentivo, sugestão ou uma nova forma de trabalhar para o profissional de educação física. Mas eles nunca vão substituir a orientação de um especialista. Ainda que os aplicativos indiquem uma ótima escolha de exercícios, eles ainda não conseguem identificar padrões alterados de movimento e muito menos corrigi-los. Então, hora de sair do sofá. Não se esqueça do celular. Escolha seu app preferido, mas lembre-se, é melhor consultar um profissional para não ter dor de cabeça depois. Ou dor nas costas, nos ombros, nos joelhos. Tchau, tchau.